Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de muita chuva pela região nordeste do Brasil. É 14 de maio de 2023, voltou a chover no Cairi e Paraibana aqui, sítio Pé da Branca, o Queirão Paraíba. Está em toda largura, água de mar, graças a Deus. A sangria está em toda largura. Muita chuva aqui no sítio Lagoinha, município de Saudade. Muita chuva, graças a Deus. O tempo está fechado. Aço da cachoeira, amigado. Muita chuva, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Olha aí, olha. O açude do bichinho aí, o açude da Barça de São Miguel tomando água. Graças a Deus. Ali também está entrando água ali, olha. Pode ver aí. Essa parte aqui, eu creio que vem lá da parte de tonheira. E aquela dali vem lá do bichinho, do riacho do bichinho. Eita, menina, ó. Chuva boa, no sítio Póferrado, município de Cajazeirinha. Duas horas da tarde. Ó, verano duas horas. Não é duas horas direito, não. Ó, os terreiros já cheios d'água. O mundo fechado assim, ó. Isso é uma benção de Deus. Graças a Deus. Vem água, vem água. Água com vontade pra não alucar um bichinho. Não, velho. Eu não vou fazer na terra. E aí, eu vou fazer na terra. E aí, não sei mais, não sei mais, não sei, não sei. E aí, não sei mais, não sei mais, não sei mais, não sei. E aí, não sei mais, não sei mais, não sei mais, não sei mais. E aí, não sei mais, não sei mais, não sei mais. A chuva agora aqui em Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco Agora nesse exato momento do meio-dia Chuva boa Muita chuva em São José do Bonfim Nesse momento, muita chuva Chuva boa Nesse momento aqui em João Câmara Nesse domingo abençoado Graças a Deus Hoje domingo, 14 de maio de 2023 Aqui na comunidade Barrocão Dia das mães, uma chuva boa Esperamos aí que continue O vento não está descendo não Aqui gente, são quase 4 horas da tarde É, está aqui de 4 horas já Agora, domingo Dia 14 de maio de 2023 Aqui em São José do Belmonte Bastante chuva Aqui é a Juazeira Estou indo chovendo Estou vendo bastante Hoje dia 14 de maio de 2023 E muita chuva aqui O Juazeiro Juazeiro da Bahia Muita chuva Mesmo aí a água caindo Chuva em Cachoeiro 20 pb 14 de maio Muita chuva Chuva chegou Chegou com força Aqui ó Água com força Chuva em Boique Chuva em Boique, Pernambuco Desbravando o sertão Aí veja bem Muita chuva hoje aqui Na cidade de Boique À noite Dia 14 de maio de 2023 Dia 14 de maio de 2023 Chuva boa em Teixeira, Paraíba Dia 13 de maio de 2023 Dia 13 de maio de 2023 Coisa boa Coisa boa Dia 14 de maio de 2023 Obrigado.